Trouxe pessoas muito diferentes, de várias culturas e idades também, de outros países que procuram a Casa da Música. Trouxe pessoas de países diferentes e muitas culturas, que é bastante interessante, penso eu. O que faz, não obriga-nos a crescermos, a procurarmos sermos um pouco mais próximos da realidade e da cultura atual. Dessa diversidade que existe e jovens também vêm cá, estão a aprender, muitas vezes há aqui encontros ou há concertos ou ensaios e procuram aqui a casa antes ou depois. E muitos clientes, que alguns já são habituais, quando há concertos, vêm cá antes do concerto, normalmente com alguma pressa, porque as pessoas vêm com o tempo tomado, não é? Os melhores votos. Eu penso que a Casa da Música, ao longo do tempo, aquilo que eu leio, leio um pouco, tem encontrado sempre soluções. Pessoas com capacidade para orientar a Casa da Música, para gerir. Não sei tudo, não sei por menores, mas é aquilo que eu sinto e muitas pessoas também comentam isso. Tem havido sempre, ao longo dos tempos, uma procura de soluções e pessoas com capacidade, pessoas que também, com uma cultura acima da média, para gerirem todas as necessidades e dificuldades da Casa da Música, que devem ser imensas. Espero que, espero o melhor, que encontrem sempre soluções, não é? E as pessoas certas, será bom para todos, para o Porto e para esta zona especificamente, porque algo deu para cá, a Boa Vista tordeu um pouco isso, não é? As pessoas procuram outros sítios, talvez mais à baixa, mas, de qualquer modo, como disse no início, com a Casa da Música, tem acontecido o maior número de pessoas que procuram esta zona aqui, que é bastante característica, não é? E bastante interessante. Esperamos que sim, que haja sempre um crescendo e melhoria em todos os aspectos. Até nós também aprendemos, porque a música é fundamental e penso que tocamos por isso o povo, nós, o povo em geral, ou com a cultura musical, e eu especialmente. Para nós sermos assim mais disponíveis, mais abertos e sorrirmos mais, aproveitarmos a experiência dos povos, de outros povos que trazem isso. Não somos assim tão cinzentos, não é? Temos que, enfim, pôr um pouco mais de cor, acho eu. E criarmos coisas para nos aproximarmos, não para nos distanciarmos. Podemos ser diferentes, ainda bem, mas para nos aproximarmos. E a Casa da Música faz isso. Eu gosto dessa, a minha opinião pessoal, a minha experiência de vida, de aproximação, de afeto, que faz falta hoje. Faz muita falta.